EURODÓLAR INTRADIÁRIO Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental, com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao EURODÓLAR, isto quando vemos constantemente o EURODÓLAR aqui a registrar novos mínimos. Temos aqui o gráfico diário, isto mais parece um gráfico de longo prazo, já que temos vários suportes de relativamente longo prazo a serem quebrados nestes últimos dias. Foi o mínimo de agosto, foi o mínimo de junho, foi o mínimo do ano e estamos perto de ir aqui assim ao mínimo do ano de 2023 e aos tais psicológicos 1.05, já não estamos nada longe. Estamos aqui já, nesta altura em mínimos, aqui à volta dos 1.0510. Isto depois de, acabaram de sair os números da produção industrial na Europa, bastante abaixo do esperado, e os números do PIB, da segunda estimativa do PIB em linha com a leitura preliminar. Ontem, isto é o gráfico diário que queria mostrar efetivamente esta situação, já durante o dia de ontem o que nós vimos aqui assim, para já, esta minha caixa de preço foi completamente esmagada, digamos, pelo price action, com o preço a vir bem, continuar bem abaixo daquilo que eu esperaria. Ontem tivemos a inflação nos Estados Unidos, inflação essa que veio em linha com o esperado, os tais 0.2, 2.6 na inflação anual, a leitura da inflação subjacente em linha também com o esperado, e isso acabou por dar, eu na altura tinha falado neste suporte, aqui assim, à volta dos 1.06, que poderia dar aqui alguma correção, e realmente é uma correção, mas muito pequena. E este foi o máximo que acabou por o Eurodólar chegar ontem, aqui à volta dos 1.06,50, 1.06,55, aproveitado pelos mercados para fazer vendas de Eurodólar nesta zona, ou seja, exatamente aproveitando uma pequena correção para novos curtos de Eurodólar, que foi o que aconteceu, e levando de novo para esta forte tendência descendente. Claro que também, se repararmos, estamos aqui assim, nesta área dada pela resistência aqui da linha de tendência descendente de mais curto prazo. Isto em conjunto com os tais inflação, como eu tinha acabado de dizer. Para hoje vamos ter mais inflação, o índice de preços produtor, quem sabe que se não podemos ver aqui, assim, alguma outra correção parecida com esta. Vamos ter... não, já tivemos o PIB na Europa e a produção industrial, que foi aquilo que eu acabei de comentar. Vamos ter também o Jerome Powell, mais logo para o final do dia, também a falar. Ele vai falar sobre a perspectiva económica. Provavelmente, aqui eu vejo algumas hipóteses de vermos o mercado também aproveitar essas palavras, já que Powell provavelmente irá continuar na senda daquilo que foi o seu último discurso no Fed, após a reunião da Fed, dizendo que não vão especular, não vão esperar nada, não vão, digamos, colocar-se à frente dos acontecimentos e, portanto, vão esperar para ver o que é que vai acontecer com as novas políticas do próximo governo para depois atuar e vão continuar agarrados aos dados em si. Portanto, essa situação, toda essa situação poderá, de alguma forma, evitar uma aceleração nas perdas do euro dólar e, quem sabe, aqui assim, alguma correção neste mesmo euro dólar. Ok, então vamos aqui ver o que é que eu vejo. Eu continuo a ver, estamos aqui, neste momento o preço está a 1.0515, 1.0514, à volta disso, e, portanto, muito perto de chegar ao tal nível psicológico 1.05. Eu não coloquei sequer aqui o S nível, já que prefiro colocar aqui o mínimo de 2023, que se encontra a 1.0448, que provavelmente poderemos, com facilidade, lá chegar, como já verificámos. O RSI no gráfico diário está aqui já perto da área de sobrevenda, este é o gráfico diário, e o MAC continua aqui assim também a dar a continuação deste momento um descendente. Portanto, temos aqui assim um momento descendente sem dúvida, a tendência é descendente sem dúvida nenhuma, claro. Temos aqui o RSI a mostrar-nos que estamos a entrar já em terreno de sobrevenda, o que poderá resultar aqui numa correção. Não vamos saltar sob conclusão nenhuma, tal como dizia o Jerome Powell relativamente às políticas, as próximas políticas económicas de Donald Trump, mas temos que estar atentos a essa situação. No gráfico, a 4 horas, talvez seja mais visível, para já que está mais visível, é esta gacha de preço que coloquei ontem, que foi completamente ultrapassada. Mas vamos reparar aqui, temos de novo o Eurodólar, aqui o RSI abaixo da linha dos 75, dos 25, já bastante em situação de sobrevenda. O momentum continua a ser muito negativo, temos aqui o MACD, inclusive a colocar mais um cruzamento descendente bem negativo, bem indicativo que esta tendência descendente poderá ainda acelerar um pouco mais antes de haver aqui assim a tal correção que eu falo. Mas como eu digo, como costumo dizer sempre, é apenas a minha maneira de ver o mercado, a minha maneira de estar no mercado e não constitui qualquer recomendação de investimento. Aqui assim, o que eu vejo numa correção, para já vejo nas correções, o mercado está muito pesado em termos de vendas de Eurodólar, vai continuar provavelmente a apanhar oportunidades novas para continuar a vender Eurodólar, a não ser que alguma coisa de facto altere o rumo destes acontecimentos. Por tudo isso, eu continuo aqui assim, o gráfico do horário é exatamente o mesmo, reparem, continuamos com sinais de que poderão acelerar esta queda do Eurodólar, enquanto também temos sinais de que estamos cada vez mais em terreno de sobrevenda e cada vez mais prontos para uma correção. Ora, chegados aqui, o que eu digo, ou o que eu acho, é que poderemos ver a tal correção a aparecer ou nos números do PPI, caso o índice de preços do produtor venha abaixo do esperado e portanto a colocar mais hipóteses de haver os tais cortes de taxa de juros do Fed, ou pelo menos as expectativas de não estarem tão agressivas relativamente a que o Fed vá deixar de fazer cortes de taxa de juros. Já agora mostrando aqui assim o FedWatch Tool, ontem eu creio que mostrei e estava 60,40, hoje está 80,20, ou seja, os mercados estão mais perto de acreditar do tal corte de 25 pontos de dezembro, isto depois dos dados da inflação de ontem. Vamos ver com os dados do PPI hoje, do índice de preços do produtor hoje, o que é que vai acontecer e se realmente houver aqui uma queda, uma maior, uma aceleração de preços menor do que aquela que está a ser esperada, poderemos então ter essa tal, o tal trigger, o tal disputar da tal correção. Outra das situações da correção é chegarmos ao tal nível psicológico, um 0,5, onde estamos realmente muito perto, ou mesmo aos tais um 0,448, o tal mínimo de 2023, antes do mercado então realizar a tal correção. Como eu digo, para mim este tipo de correção poderá ser a oportunidade de voltar a vender euro dólar, de voltar a ficar curto de euro dólar, pelo menos foi isso que aconteceu ontem no mercado, como podemos ver por aqui, o mercado aproveitou esta correção do euro dólar após o índice de preços no consumidor, para voltar a vender euro dólar e a fazer este movimento. Portanto, eu acredito que isso possa voltar a acontecer. Para já, para finalizar em termos de costo de colocar aqui a tal caixa de preço, eu acredito que possamos ver hoje ainda os tais 1,06, 1,05, estamos cada vez mais perto da tal correção, isto é um risco obviamente que aqui que se corre, pelo menos que eu estou a correr, ao colocar tão perto, digamos, esta caixa de preço. Média móvel 21, neste gráfico a 4 horas, está aqui nos 1,06, 20. Poderemos colocar isto um pouco mais, é natural que a volatilidade também comece a aumentar conforme o mercado vai ficando mais nervoso, passo a expressão. Já agora, não nos podemos esquecer que o Partido Republicano, esta noite, acabou por controlar, ou de garantir o controle total do Congresso, ganhando os 218 lugares na Casa dos Representantes, isto acabará por dar mais força às políticas de Trump, que serão pró-dólar para todos os efeitos, e portanto o dólar a continuar a ganhar nesse aspecto. Portanto, eu aqui continuo a achar que podemos ver o euro dólar, então, a chegar aos tais 1,05, talvez um pouco abaixo, eu ontem referi a 1,0480 mesmo, embora o tal mínimo esteja nos 1,0448, o tal mínimo de 2023, acredito que possamos ver, portanto, esse tal movimento de correção, neste sentido, mas não estou a ver que ele ainda faça uma grande correção. Admito que venha aqui aos 1,06, aos tais 1,06, à volta dos 1,06, 1,0620, que é a zona da média móvel 21, neste gráfico a 4 horas. Para uma correção maior vamos ter que ver mais alguma coisa, vamos ter que pelo menos tentar ver se há algum trigger que possa levar a isso, e aí então vamos quantificar qual é que será o provável objetivo dessa mesma correção mais ampla, depois deste forte movimento que temos visto no euro dólar contínuo em baixa. Bom, para já é tudo, desejo a todos bons negócios, um resto de um bom dia, e amanhã já estarei com mais um comentário diário ao euro dólar. Até lá!